Acelerante, vambora! Tá alto pra cá, né? Não, 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 não... Tá alto pra cá, né? Tá alto pra cá, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pimba! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri